Sejam bem-vindos a mais um vídeo, grisada. Hoje vamos fazer mais um vídeo pra vocês. Vamos estar aumentando o câmbio da marcha, a alavanca da marcha, acho que se fala isso aí, né? Porque, pra quem não sabe, a gente cortou a marcha, né? Faz um tempão, o pai cortou a marcha. Eu não filmava, né? Então, o pai cortou a marcha lá. Só que daí ela fica muito ruim pra engatar a segunda, assim. Tipo, quando você vai reduzir, ela... Deixa eu fechar a porta aqui, que tá vendo o barulhão. Quando, tipo, você vai reduzir pra engatar a segunda, ela fica muito ruim. Daí acaba forçando e pode tá vindo a, né? Quebrar a caixa. E daí, pra fazer uma caixa nova, já é bem mais caro. Então, a gente tá optando hoje, de volta, por tá colocando uma alavanca maior. A gente vai tá soldando ali, vamos tirar ela nossa ali, vamos soldar com um pedaço maior. Pra ficar maior, pra poder dar certinho pra entrar e não forçar a caixa. E fica mais macio também, né? Infelizmente, pessoal, a gente tirou o volantinho também, pela mesma ocasião, né? E também porque o pai não se acostumou. O pai, ele tem um... Ele tem um problema no braço, assim, que começa a doer bastante. Daí o volantinho começou a forçar muito o braço dele. E daí, ele chegava muito cansado em casa. Então, a gente optou por tirar o volante, colocar o original da Mercedesinha e vendi o volante. Agora, eu vou tá comprando uma antena PX aí, pra tá colocando a Mercedesinha. E eu vou trazer o próximo vídeo pra vocês. Mas hoje o vídeo é de tirar na marcha e não deu nem tempo, o cara já tirou esse bagual aí, né? Aí, ó. Ó, algo desagrado. Vamos aumentar. Vamos deixar um pouco maior. Não tem jeito. A adaptação... É... No caminhão, acredito que muitas vezes a gente pensa... Fica estética, tudo muito bonito, mas... Na prática, não fica muito legal pra gente... É, algumas coisas. Algumas coisas. Em todas. É, que nem o volante. E começou a chover. Era muito pequeno e eu cansava muito, principalmente quando eu vou viajar, né? O volante fica um pouco mais lindo também. O original fica bem top. Fica molinho, dá mais estabilidade, tudo certinho. A marcha é a mesma coisa. Eu cortei, por causa do sofá cama, mas vi a dificuldade de engatar a segunda marcha. E por quando quebrado? Eu já troquei, eu fiz isso. Então, vou emendar um pedacinho a mais e vou deixar do tamanho que era original. E também porque pode... Depois a gente bota e mostra pra vocês aí, beleza, rapaziada? É, que também pode cozinhar e quebrar a caixa. É, mas se começar a forçar pra engatar a marcha, vai acabar dando desgaste na caixa, né? Então, vamos evitar isso. Na verdade, eu fiquei muito tempo assim, né? É, mas agora... Vamos mudar. Fica top. Beleza? Eu volto com vocês. Pôs? Olha, já tá pronto. Você tá doido, hein? Olha só. Serviço top. Olha, nem parece que foi soldado, hein? Olha só. Colocar aqui no negocinho certo, né? Já pintaram ali. Agora... Olha, engatacei a primeira. E parafusar, hein? Porque não vai... Tudo certinho. Boa, ficou altíssimo. Você tá doido. Agora o pai vai me instalar, né, pai? Isso aí. É facinho de tirar, pai? Facinho. Só tem esse parafuso que segura. Então, vai usar isso aí, ó. Só tirar a capa aqui, erguer a capa e esse parafusozinho ali, ó, que o pai tá colocando. Essa ali, ó, pai. Essa aqui, ó. Acho que é. Mas vai colocar... Apertar primeiro? Ah, colocar esse aí primeiro? É? Apertar e colocar esse aí primeiro? Acho que mais ou menos aqui, né? É. Não sei se ele faz pra calma, mas... O quê? Eu tirei. E aí, ficou top. Deu um voto com vocês, Luiz, olha, quando tiver esse lado. Olha. Olha lá, já tá instalado. E olha a altura que ficou esse aqui. É muito... Nossa senhora, é muito diferente. A gente vai comprar uma cabeça de caveira aqui, pessoal. Ou daquele... Que é só retinho, assim, bonitinho também. Eu achei da hora pra colocar esse aí. E vou até comprando. Olha. Ficou muito alto. É diferente. É diferenciado. Só que a funcionalidade dele é... É. Bem melhor. É diferenciado. Isso. É que é original. Mas é isso aí. Mas também é modinho esse aqui deixar alto. Mas é isso aí, pessoal. Já volto com vocês pra terminar de instalar e mostro pra vocês. Ficou jóia e bacana, né, pai? Deixa eu ver o óbito aqui. Aí, ó. Nossa senhora. Como que ficou? Pessoal, eu acabei de dar uma olhada ali. Pai, joga aí. Você não tá ligado, pessoal. Ficou muito molinho. Você tá doido? Com o dedo você troca, hein? Ficou muito molinho. Com a marcha menor, ela é bem mais difícil. Você tem até aí pra colocar isso. É muito top, pessoal. Vou mostrar ali. Agora, andando ali. Deixa eu só fechar a porta aqui. Pessoal, como eu falei pra vocês, né? O pai trocou, a gente vendeu o volante. Troquei ali. Por motivo do... É... Pelo pai, né? Tá doendo os braços dele. Cansando. E daí... Daí toda vez ele reclamava, né? De tá cansado. E daí a gente não sabia que era o volante. Mas é isso aí. Olha. E aí? Nossa senhora. Diferente? Totalmente. Ó. Não fazia esforço? Não. Show de bola. É. Na verdade, ele era assim, né? É, mais alto ainda, né? Não, mas não dá mal. Não, não tá muito alto também, não. É, mas tá qualificado. Vai ficar qualificado. É, mas por original. Tudo original. Volante e marcha original. Mas modifica o conforto. É o outro. Muda totalmente. É. A estética não ficou a mesma, lógico. Não ficou tão bonito, mas... Não, isso aqui eu gostei. A marcha eu gostei. O volante eu gosto. Vamos mostrar que agora, ó. Reduzindo. Ó. Tá vendo a diferença? Antes tinha que fazer isso aqui, ó. Não ia, não engatava. Não, agora você vai, ó. Primeiro, ó. Ó. Não faz nem força. Muda completamente, olha. Top. Ficou qualificado. Você tá doido. Vai lá. Tá fazendo lá no Max. No Max. Olha, távamos no Max de caminhão. Você tá doido. E, pai, então ficou... Tá aprovado? Provado, pai? Provado. Também tá aprovado. Agora nós vamos comprar as carnes pra nós churrascar. Que hoje já é quarta-feira. Amanhã é quinta-feira. Amanhã é quinta-feira. É quinta-feira. É quinta-feira. Feriado. E nós vamos fazer o quê? Comer. Trabalhar amanhã, rapaz. Ah. Vamos comer, primeiramente. Esse capucilador, né? Vou ter que trocar. Tá ruim. É, vamos ter que trocar, pessoal. Porque ele tá segurando a marca. Ou a aceleração, né? Ele tá acelera... A aceleração dele não... Você tem que, tipo, coisar pra vo... É... Como que eu posso explicar? Você tem que puxar lá o acelerador de volta pra ele voltar, né? Caiu uns giros. Já, então é isso. Já volto com os sonhos. Cadê a Mercedes? No Max. Você tá doido, né? Vai lá. Chama, papai. E ali, avô. Eu acho que vou pedir o compadre pra nós tirar uma foto comificada pro meu Instagram. Se você já não me segue, comece a me seguir lá no Instagram, que é yt.gustavhenrique. Tá aparecendo aí na tela e na descrição do vídeo. Boa. Olha aí, ó. O turim que ficou. Ficou top. Show de bola. O vídeo de hoje foi esse aí. Espero que tenha gostado. Se você gostou, já deixa o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve. Ativa todas as notificações pra não perder mais nenhum vídeo. E comece a me seguir lá no Instagram, que é yt.gustavhenrique. Pose. Então eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado mesmo. E valeu, Deus. Cusante, tudo de bom.